Ontem a Câmara de Voto por Anga realizou a 18ª sessão ordinária do atual ano legislativo. E entre os destaques, os vereadores aprovaram um projeto de lei que possibilita ainda mais espaço para a atuação prática dos alunos do curso de Medicina Veterinária aqui da Unifev. Vamos conferir. Com apenas a abstenção de Harry Catwinkel, o vereador Ali Uansa foi eleito com 14 votos e agora ocupa a vaga de segundo secretário da mesa, diretora, que até então era do professor Antônio Casali. No tempo de tribuna, diversos assuntos foram discutidos, como as obras do estádio Plínio Marim. Nós estamos entrando com algumas indicações na noite de hoje. Uma delas é pedir ao senhor prefeito a revogação do contrato com a empresa licitada para colocar no Plínio Marim a cobertura e a iluminação pública. Nós devemos, como direi com o Gaspar e com o senhor Antônio, amanhã nós devemos ir até Palmeiras do Oeste para resolver esse empate, ver se a gente consegue resolver essa situação. Rodrigo Beleza destacou melhorias que devem acontecer no trânsito de Votuporanga, como na Avenida Vale do Sol. O Poder Executivo acatou a nossa ideia, aceitou a nossa indicação, então vai ser criado 40 vagas para carro ali no canteiro central e 48 vagas para motos. E aí, de acordo com o Poder Executivo, a obra já inicia rapidamente, eles já querem iniciar essa obra rápido e dependendo da demanda, conforme for, se essas vagas não atenderem essa demanda de carro, eles vão continuar fazendo nos demais canteiros centrais. A iluminação do trecho da Avenida Mário Pozzobon foi anunciada por Vilmar da Farmácia. A obra está sendo realizada com recursos próprios do município e conta com um investimento de aproximadamente 80 mil. No local serão instalados 42 postos de iluminação, sendo 21 de cada lado da avenida, com unilação de LED, fiação, padrão de energia, mão de obra própria, é uma extensão aproximada de 600 metros. Silvão falou sobre uma conquista para a cidade, quanto à reutilização do prédio onde funcionava a paróquia Senhor Bom Jesus. Como a população almeja tanto, a administração municipal que se comprometeu com aquela região ali, de estar realizando essa obra lá. E a gente sabe que a prefeitura está com dificuldade financeira, a gente correu atrás da verba, correu atrás da rebenda parlamentar junto com o deputado Carlão, que eu quero agradecê-lo aqui em público, se for possível isso, para que ele possa nos mandar essa verba mesmo, realmente, e poder estar resolvendo aquele problema. Iniciativas da população também foram destaque na fala de Marcelo Coenca. O que essa família fez foi um favor ao bairro e, consequentemente, uma bênção à nossa cidade, porque não tinha saída para escoar água para o vial. E era para serem tratadas na bandeja, serem tratadas como rei, ao invés disso, abandonaram com descaso total. Dos seis projetos de lei previstos, apenas quatro foram votados. Por unanimidade, foram aprovados projetos que tratam sobre a denominação de rua Benedicto Aparecido Mariano, de autoria de Marcelo Coenca. E também um acordo de cooperação com a Fundação Educacional de Votoporanga, com o objetivo de utilizar o Centro de Zoonoses para atividades acadêmicas do curso de Medicina Veterinária. Gerou discussão e seis votos contrários os projetos sobre o repasse de um milhão e cem mil reais da serve ambiental para a Prefeitura e a abertura de crédito do mesmo valor pela Prefeitura. Projetos que foram bastante discutidos. Se você não conseguiu assistir ontem, os detalhes você pode acompanhar hoje, viu? Às 7h15 da noite, aqui na TV Unifev, que tem a reprise da sessão da Câmara.